Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo pesadão aqui no canal. Se você é novo por aqui, tá ligado? Já se inscreve, já deixa o seu like, já comenta aqui embaixo um som ou uma batalha que você quer ver react. O nosso último vídeo foi sobre a batalha do Kante do Salvador, onde o Kante foi vaiado, infelizmente. E hoje, mais um react de som, assim como nós reagimos ao som do Tavin e do Cid. O som de hoje é o som do Johnny, mano. Meu nome é Johnny, Johnny MC, Terror dos Jurados, tá ligado? E antes da gente começar esse react é o seguinte, mano, no meu canal principal, esse não é meu canal principal, no meu canal principal eu ensino você a ganhar dinheiro pela internet, mano. Então se você quer aprender a fazer vendas online, cola no meu canal principal que você vai aprender tudo o que você precisa, tá ligado? Nesse canal aqui é totalmente pra entretenimento, tá ligado? Não tô preocupando com monetização, com nada. Tanto que os créditos de todas as músicas que eu mostrar aqui, mano, vai tá na descrição. A letra da música vai tá na descrição, o link do vídeo original vai tá na descrição, tá ligado? A gente tá aqui só pra curtir um som junto. E é isso, mano. Vamos mudar pra ele aqui, baguá records, Johnny MC. Meu nome é Johnny. O último som dele dele já tinha sido pancado, mano. Foi o último que eu vi. E, mano, let's bora. É isso aí, ó. Dá like no bagulho, hein, mano? Direção executiva, Jara Andrade Neto, um filme de Rambu Gonzalez, Johnny MC. Nos livros de história, os nossos algozes são retratados como heróis. E nós, seres sem vida, sem história. Nos perseguiram, nos colocaram corrente, e ainda temos que reconhecer como herói quem nos escravizou. Tá de sacanagem. Por ironia do destino, voltamos a usar corrente. Mas agora elas brilham. Top. E falando em corrente... E ainda nos perseguem. Mas é uma outra história. Hoje eu falei que ia meter, filho. Ia lançar o bagulho? Voltamos à realidade, na qual eu perdi a conta de quantas vezes fui parado. Simplesmente por estar em lugares que acham que eu não deveria estar. Chama. Na frente de namorada, amigos, fãs. É zoado tomar enquadro. E ainda querem que eu tenha uma boa relação com essa instituição. Fala sério. Debaixado. Johnny MC. Arrumar essa postura aqui. Já tô cansado de passar na zona suscana para tudo pra ficar me olhando com cara de... Cambada de... Se acham superiores por causa de um uniforme azul. Em tempo de guerra os pais enterram os filhos. Em tempo de paz os filhos enterram os pais. Só porque não estamos em guerra não significa que haja paz. Eu sempre espero o melhor. Sempre. Mas me preparo pro pior desde novo. Olha eu aí de novo fazendo rap real. Se quer comercial, liga na Globo. Os cara ruim pra caralho. Soltando os são bosta na pista e batendo muito. Geração que não gosta do som só do artista. As pessoas só são tão boas quando o mundo permite. Pega a visão. Ou você morre como herói ou vive o bastante pra ver o mundo te transformar em vilão. Falam que é vitimismo porque nunca se sentiram na pele. Falam isso pro que não tão mais entre nós. Descanse em paz Marielle. Puta que o pariu. Que geração de folgados. Falam mal do meu trampo e nem trampam. Só são sujeito homem atrás dos teclados. Deus escreve certo bullying as tortas o quê? Não se esqueça que Deus é perfeito. A gente que não sabe ler. Meu nome é Tioi. Johnny Depp. Nedo hastimão de tesoura. Esfregando a cara dos racistas. No chão, golpia, assava de vassoura. Meu nome é Johnny. Meu nome é Johnny. Meu nome é Johnny. Pesado. Casos como esses, onde pessoas são mortas por policiais, aumentaram 18% no ano passado. Essa polícia é deletada no Brasil. Tinha que matar em paz. Baile de Paraisópolis, São Paulo. Três saídas, três entradas. Cercaram todas as saídas do baile e distribuíram porrada. Um monte de gente com medo. Pessoas amedrontadas. Quem era pra te proteger está te matando. E ainda inventam que as pessoas morreram pisoteadas. Matando pessoas asfixiadas. Que só foram curtir um baile de favela. Não existe causa perdida enquanto existir alguém que lute por ela. Nunca gostei de ficar sozinho. Mas dispenso ser cercado de otário. Desse jeito aprendi que estar sozinho não é o mesmo que estar solitário. O bem mais precioso é o tempo. Vivo me esquivando dos gambé. Quanto mais valioso você fica, mais vulnerável você é. Meu nome é Joy, Joy, Joy. Hi, Joy no MC. Como quer falar onde eu posso chegar? Se não faz ideia pra onde eu quero ir. Aqui quem tem o dinheiro tem o domínio. Quem tem o cash tem o domínio. É fácil falar mal dos favelados olhando de dentro do seu condomínio. Hoje eu tenho haters, fakes, fãs, inscritos, seguidores de fã clube. Mas já fui mais ignorado que propaganda de YouTube. No momento do fake news. Falsos raps sobrevivem de fake views. A estrada da vida é difícil. Mas quando se chega no topo a vista faz valer a pena. Eu vou chegar no topo do meu jeito. Defendendo o meu povo, um soldado contra o sistema. Meu nome é Johnny. 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 Bagua régua. Meu nome é Johnny. Que é isso, mano? Caramba, velho. Na mesma pegada da última música dele que eu tinha visto que era negro. Mano. Cê é louco, tio. Mano, que som pesado, mano. Pesado. Caramba, mano. Eu vou até escutar de novo aqui, mano. Ação. Sobra de arte do Johnny Missy. É isso aí, rapaziada. Música nova do Johnny. Acessem, mano. Essa música tá na descrição, tá ligado? Vai lá, fortalecem, mano. E é isso, velho. Tipo, mano. Eu não consegui nem falar durante o vídeo, tá ligado? Até comenta as batalhas, mas... Mano, que trampo insano, mano. Top demais, velho. Top demais, mano. É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal. Não esquece de deixar o like, tá ligado? E deixar seu comentário aí embaixo. O que você achou desse som novo do Johnny. Se você quiser alguma reação, comenta aí embaixo também. Que eu já tô montando a lista pra fazer o react dos inscritos, tá ligado? Da galera que pediu. Então, tem algumas batalhas que são um pouquinho mais antigas. Tem alguns compilados que eu já vi já. Pra poder reagir. E é isso, mano. Tamo junto e é nóis.